Confira nesse vídeo 21 famosos que abandonaram ou que foram abandonados pela TV brasileira, mas que fizeram muita falta. De onde você fala? Qual é o ator, a atriz, o apresentador que mais te faz falta? Plata social! Oi gente, curte o vídeo, dá uma força pro canal e vamos lá! Cecília Dace estreou na TV Globo em 1996, dando vida a Marcela em A Comédia da Vida Privada. Mas seu maior sucesso na Globo foi Sandrinha em Por Amor, 1997. Mas pra quem não sabe, ela fez muito mais coisas, Suave Veneno, Bambuluar, A Padroeira, O Beijo do Vampiro foi outro grande sucesso quando ela deu vida a Bia. Fez ainda TV Globinho, mas parou tudo, encerrou a carreira como atriz em 2013, quando deu vida a Nazinha em Gonzaga de Pai pra Filho. Hoje ela é psicóloga e atua principalmente com jovens atores ainda na TV Globo. Quem também era muito jovem na TV era o Bruno Peruca. Ele foi apresentador do Balanço Geral da Record e apresentou vários programas matutinos à casa. Ele estreou lá a convite do Marcelo Rezende, que não só deu oportunidade pra ele, como deu oportunidade pra vários outros jornalistas. Pois é, mas ele conseguiu seu espaço, tava lá brilhando, tudo certinho, de 2014 a 2018, ano em que a Record procurou outro profissional pra bater de frente com o primeiro impacto do SBT. O Bruno parece que não gostou muito, pediu demissão e foi morar no Paraná com a família. Ele hoje segue afastado da TV, mas dizem que a Record o quer de volta. Max Fercondini estreou na TV no ano 2000, dando vida ao Fred em Esplendor. Fez muitas novelas, como Laços de Família, Malhação, Dando Vida ao Leonardo, Um Só Coração, Começar de Novo, até que foi surpreendido com sua demissão. Ele já tava há três anos como repórter do programa Como Será? Muita gente lembra que ao lado de Sandra Neyberg. Hoje ele diz que tá muito agradecido, fez muito sucesso em novelas, também participou dos programas, mas hoje ele é velejador pelo mundo. Ele escreve, viaja, lançou vários livros e se tornou um exemplo pra muita gente. Acho que ele não quer voltar mais às novelas. Muita gente sempre lembra do André Marques como Mocotó em Malhação, onde ele estreou em 1995, mas ele ainda fez Sai de Baixo, Celebridade, Belíssima, Paraíso Tropical. Sua última novela foi Brasil a Bordo, mas ele brilhou mesmo. Foi no Video Show, onde passou 14 anos apresentando aquele programa. Depois ainda apresentou No Limite, É de Casa, The Voice Kids, coisa que muita gente não aprovou. Ele foi demitido em 2022, a TV Globo, hoje tá com 44 anos e é empresário no Rio. Fora a mega da virada, dizem que ele nem sonha em voltar à TV. Será? Dani Valente estreou em Confissões de Adolescente, em 1994, quase 30 anos. Depois de ser perdido de amor, malhação, zorra total, os normais, misturou essa coisa de ser atriz e também ser humorista. Porém, desde 2016, quando fez Treme Treme no Multishow, um episódio só, ela não aparece mais na TV. Dani não mora mais no Brasil. Ela se casou com Cristiano Crocani, que é filho de uma pessoa super conhecida. É filho da Marília Gabriela. E eles seguem em família, morando e trabalhando nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu falo da Marília. Cláudio Lins é um cara que já nasceu com uma veia de artista. Como assim? Ele é filho do cantor Ivan Lins e da cantora e atriz Lucinha Lins. Ele estreou no teatro em 1984. E na TV, seu primeiro trabalho em novelas foi História de Amor, dando vida ao Bruno Moretti em 95. Fez perdidas de amor, Terra Mãe, Chiquinha Gonzaga. Outro grande trabalho dele foi na novela Esmeralda, dando vida ao José no SBT. Seu último trabalho completo foi Babilônia em 2015, mas ele continua atuando muito no teatro, em vários musicais. Aos 50 anos, ele fez Terra e Paixão na TV Globo, uma participação especial. Tem também André Segat. Muita gente lembra dele em A Fazenda e também, claro, na Turma do Didi. Mas ele estreou na TV em 1997, em O Amor está no ar. Fez Sai de Baixo, Chiquinha Gonzaga, Laços de Família, Provas de Amor, Os Mutantes. Sua última novela completa foi Balacobaco, em 2012, lá na Record. Mas ele fez muitas novelas bíblicas. Seu último trabalho pra TV foi em 2018, tá no ar, a TV na TV. Depois disso, ele se dedica mais ao teatro, ao cinema e a coisas pessoais. Não voltou mais a fazer novelas. E aí, faltou alguém? Quem é o ator que mais faz falta pra você? De onde você fala? Segue a lista. Tem também Luigi Baricelli. Ele que fez muita novela legal. Hoje, já tá com 52 anos de idade. Mas sua história na TV começou em O Guarani, 1991, na TV Manchete. Fez muitas novelas que o público sempre adorou. Laços de Família foi o Fred, A Padroeira, Sabor da Paixão, O Pequeno Alquimista, Alma Gêmea e muita coisa legal. Sua última novela completa foi Insensato Coração, em 2011. Hoje, Luigi Baricelli segue a vida como empresário. De vez em quando, aparece em alguns programas de TV e também em episódios de séries. Mas nada de voltar às novelas. Alexandra Marzo também tem uma veia super artística. Filha de Betty Faria e Cláudio Marzo. Ela estreou na TV como Thaís. Uma participação na novela Hipertensão, 1986. Muita gente lembra dela em Ferrar de Cabo, Salvador da Pátria, Top Model, Brasileiros e Brasileiras. Fez também Malhação, Mandacaru. Muita gente lembra dela como Carola Sampaio, em Mulheres de Areia, 1993. Sua última novela completa foi Suave Veneno, em 1999, dando vida a Lili. Uma pequena participação. Hoje, ela segue fazendo trabalhos no teatro e aos 55 anos se chamarem Acho Que Volta Pra TV. Tem também Carlos Casagrande, um galã dos anos 2000, da Globo e do SBT. Sua estreia foi em 1998, em Malhação, quando fez também Pecado Capital. Ainda brilhou em Chiquinha Gonzaga, andando nas nuvens, Marisol, do SBT, dando vida ao Rodrigo. Fez o grande sucesso, América e Paraíso Tropical. Sua última novela completa na TV brasileira foi I Love Paraisópolis, em 2015. Hoje, o galã mora nos Estados Unidos, trabalha com imóveis. Sua família está lá junto. Ele sonha em voltar à TV brasileira, fazer outra novela, mas não sabe quando. Será que vem? Antônia Fontenelle também é conhecida como A Viúva de Marcos Paulo. Mas o que muita gente não sabe é que ela fez várias participações em vários programas da TV Globo. O primeiro, com Lucilene, em A Diarista 2004. Mas ainda participou de Paraíso Tropical, Malhação, SOS Emergência, A Vida da Gente. Sua última novela completa foi Balacobaco, em 2012, na Record. Hoje, pertinho dos 60 anos de idade, ela se dedica a ser youtuber e também participa de programas numa rádio em São Paulo. Fala muito mal da Globo. Acho muito difícil que ela retorne ao Plim Plim algum dia. Será? O que você acha? Tem também Pedro Cardoso, ator, humorista, que fez muita coisa legal na TV Globo. TV Pirata, Armação Ilimitada e, como esquecê-lo, nem A Grande Família, o grande sucesso que todo mundo sabe. Agostinho Carrara, por que não um dos maiores personagens da história do Plim Plim. Em 2015, ele deixou a Globo super irritado. Dizia ele que apresentou várias propostas de programas à emissora carioca, mas nenhuma delas foi aprovada. Pedro hoje, aos 61 anos, se dedica completamente ao teatro e apresenta espetáculos entre Brasil e Portugal. Sucesso para ele. Lídia Bronde foi uma das principais mocinhas da TV brasileira nos anos 70, 80 até 1990. Ela que estreou novelas como Tieta, Vale Tudo, Corpo Santo, Rock Santeiro, foram muitas coisas legais. Até hoje o pessoal lembra dela, dando vida a Vera em Dancing Days. Mas desde que participou de Meu Bem, Meu Mal em 1990, ela abandonou a TV, trocou a TV por uma paixão. Ela sempre quis ser psicóloga e ela que é casada com o ator Cássio Gabos Mendes, desde 1990. Em 1990, 33 anos, se dedica à psicologia. Ela tem escritórios em São Paulo e no Rio e é lotado de clientes. O ator Vitor Wagner ficou conhecido por seu papel em Xiga da Silva, novela da Rede Manchete 1996. Ele interpretou o contratador João Fernandes, pá romântico de ninguém menos que Thaís Araújo. Os dois viraram sensação nacional com essa novela que, olha, muitas vezes derrotou a TV Globo. O seu último trabalho na TV foi na trama Escrava-Mãe da Rede Record, em que ele interpretou o personagem Barbudo. Hoje, atualmente com 64 anos de idade, Vitor tenta retornar ao teatro, após abrir, sem sucesso, um bar em São Paulo. A gente fica na torcida. E aí, qual famoso fez mais falta pra você na TV e você queria de volta? De onde você fala? Tá lembrado do Leão, o Gilberto Barros? Pois é, ele fez muito sucesso no SPTV da TV Globo em 1983. Depois, foi pra Record, ganhou um programa de auditório, Leão Livre, passou o Quarta Total, foi apresentador do Domingo Show, Sabadaço e muita coisa legal. Só que muita coisa mudou na vida dele. Em 2015, ele foi demitido da Rede TV após apresentar o Sábado Total. Depois, se tornou youtuber e se envolveu em várias polêmicas, junto com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que bateria em dois homens, se visse dois gays em sua frente se beijando, acabou processado e acha difícil voltar à TV. Paulo Casselli fez muitas novelas de sucesso nos anos 70 e 80 e seguiu os passos da amiga Lydia Blonde. Ele fez novelas como Fronteiras do Desconhecido, Cânaga do Japão, Bambulê, Roda de Fogo, Tititi, Aleua. Foi muita coisa legal em quase 30 anos de TV, 23. Mas, em 1990, ele resolveu, no auge da carreira, abandonar tudo isso da psicologia e se tornar um psicólogo e psiquiatra. Acho que o fez muito bem. Hoje, aos 67 anos de idade, ele parece que não está nem um pouco arrependido. Eduardo Tornaghi também foi um galã para a TV brasileira. Estreou em 1973, em João da Silva. Fez muitas novelas como Cinhazinha Fió, Dancing Days, dando vida ao Raul de Castro Melo. Participou de Marina, Vereda Tropical, A Gata Comeu, Carmen, O Salvador da Pátria. Só sucesso dos anos 1980. Sua última novela foi Rock Story, em 2016. Ele hoje mora no Rio de Janeiro e se dedica a recitar poesias e também abre sua casa como um espaço de cultura. Está com 71 anos de idade e também não pensa mais em voltar à TV. A gente chega a outro galã. Foi uma fila de galãs. Mário Gomes. Estreou na TV em 1970 e participou de novelas como Gabriela, Duas Vidas, a primeira versão de Anjo Mal, em 1976. Fez Sol de Verão, em 82. Foi o Luca, em Vereda Tropical, em 1984. E fez muita coisa legal. Passou um tempo afastado da TV. Virou notícia depois que se tornou vendedor na praia. E ganhou alguns trabalhos na TV. Seu último amigo de aluguel na Universal TV. Ele hoje está quase aposentado, mas de vez em quando volta à TV aos 71 anos de idade. Um excelente ator. Marília Gabriela estreou na TV em TV Mulher, na TV Globo, em 1980. Depois não parou mais. Apresentou o Jornal da Band. Marília Gabriela Gabi. Também fez o SBT Repórter. Muita coisa legal. Muita gente sempre quis estar lá de frente com Gabi, revelando um pouco sobre a sua vida. E até hoje o programa é meme na internet. A apresentadora está com 75 anos de idade. E em 2017, segundo ela, ela percebeu que já não tinha mais o dinamismo que tinha em sua juventude. Então preferiu parar. Hoje ela mora em Portugal e apresenta programas aqui no YouTube. Tem também Everton Castro, que muita gente lembra de várias novelas da TV Globo. Principalmente em Rock Santeiro, A Viagem, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fez também novelas da Manchete, Cananga do Japão, Brilhou na Record. Fez novelas como Chamas da Paixão, Bicho do Mato. Seu último trabalho foi em 2010, em A História de Esther, dando vida ao Mordecal. Ele perdeu um processo contra Globo porque abandonou a série Quinto dos Infernos em 2002. Ele disse que o papel não era para ele, era pequeno, mas a emissora disse que ele tinha aceitado. Perdeu 230 mil reais, desde então mora nos Estados Unidos e não quer voltar ao Brasil. Gracindo Júnior foi um galã, filho de outro galã, o Paulo Gracindo, e estreou na TV em 1965, em Rosinha do Sobrado. Fez muita novela legal como Casarão, Carga Pesada na primeira versão, Dona Beija na Rede Manchete, Araponga, Explode Coração, Anjo de Mim. Foram muitas as histórias. Seu último trabalho, uma novela de verdade, foi em Portugal, 2017, quando participou de Ouro Verde. De lá para cá, ele está descansando, mora fora do país, junto com os três filhos e a esposa. E aos 80 anos de idade, pode ser que ele apareça na TV se receber convite. E aí, qual deles fez mais falta para você? Me conta, curte, comenta, bloco social, tchau, tchau.